15% dos trabalhadores do Distrito Federal residem nos municípios do entorno. Gente que percorre longas distâncias de casa para o trabalho e que frequentemente gasta mais de 4 horas por dia nesses trajetos, em veículos sucateados e em número insuficiente para atender a demanda. De acordo com o autor do requerimento da audiência pública, especialistas apontam o atual sistema de transporte do entorno do Distrito Federal como um dos mais ineficientes do país. São milhares de pessoas que deslocam, pode-se chegar a ponto de mais de 200 mil pessoas só no período das 5 horas da manhã, que tem que ter acesso ao transporte para poder chegar a Brasília. Então a audiência ela será com os diretores da NTT e também para explicar o transporte da região do entorno de Brasília.